Eu creio que em Goiânia tem muitas pessoas boas, muitas pessoas nem conhecem a história profunda do Miguel, vem aqui. Às vezes me dão um abraço, ele tá me falando tanta coisa, que muitas vezes eu não sou daqui, sou do Nordeste, eu sou da Bahia. Tem muitas pessoas que conhecem o caso dele e muitas não, e aquelas que não conhecem, tá pronto pra me ajudar. Eu creio que meu Deus vai fazer um milagre hoje. Essa é uma situação que o casal Antônio de Jesus e a esposa dele, a Marluce, vem enfrentando há dois anos e meio. A criança tem dois anos de vida, mas aos cinco meses de gestação, ela já descobriu aí os problemas relacionados à toxoplasmose. Foi quando as coisas começaram a complicar. A criança, ela não enxerga, perdeu, já nasceu sem a visão em função da doença. A criança que nasceu aí com hidrocefalia, né, que evoluiu para microcefalia, né, e isso hoje ela não enxerga, vive nessa cadeira desse jeito aqui e depende de cuidados especiais. Faz tratamento na PAI, no CRI, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Uma história que vem complicando ainda mais a situação do Antônio de Jesus. Hoje ele trabalha como porteiro, mas ficou ali mais ou menos oito meses desempregado, Antônio. É, Alarzo, eu fiquei dois meses empregado, oito meses desempregado, né. Vim a realtar minha carteira agora em dezembro, inclusive tô com cinco meses, tá assinado. E eu tô num salário de mil e setenta reais. A Marluce, ela trabalhava, né, numa fábrica de salgados, só que passou e descobriu, né, com cinco meses de gestação, que estava com toxoplasmose. Como é que foi essa descoberta e o que aconteceu a partir daí? Aí eu descobri que dei toxoplasmose com 23 semanas, né, e lá pra cá a gente veio lutando pra toxo não ter pegado na criança. Mas quando a gente descobriu que tinha pegado na criança, a gente foi lutando pra poder ele sobreviver. Que a médica deu um prazo que ele podia morrer antes ou podia morrer depois. Só que, graças a Deus, ele não morreu. Só que ele nasceu com 31 semanas, ele ficou dois meses e seis dias na UTI, e tubado direto. E lá pra cá a gente vem lutando. Com 20 dias de vida, ele já passou por uma cirurgia. Que cirurgia foi essa? Ele deu a hidrocefalia, que muitos não conhecem. Ela é uma doença que a cabeça da criança vai crescendo. E quanto mais rápido a gente fizer essa cirurgia, era melhor. Com 20 dias, há 15 dias, ele fez a cirurgia, drenou. Ele não precisa usar a válvula, graças a Deus. Mas a gente tem que estar olhando, que muitas vezes os médicos falam que pode voltar. Tinha até uns dois meses antes de vida, ele tinha uns vultos. Mas agora já não vê mais nada. É, já tá cego de guia mesmo, já não consegue ver mais nada. Só que a situação, né, se já não bastasse toda a correria em busca de tratamento. Como o Antônio ficou muito tempo desempregado, né, a prestação do lote acabou atrasando. Hoje você está com várias prestações atrasadas. Contas de água, contas de luz, tudo, a vida virou um problema. É, Laura, você realmente, nós estamos com três contas do lote atrasado, né? Estamos com duas de água, duas de energia. E as compras também estão na mínima, também, né? Porque nós não temos suporte. O que você ganha como porteiro é mal dar pra pagar a prestação do lote. É, mal dar pra comprar a prestação do lote porque supri a prestação do lote que eu tô comprando um medicamento pro Miguel, né? E hoje a Marlúcia, ela teve que parar de trabalhar, ela vive por conta dessa criança, porque você a semana toda tem alguma coisa pra fazer com essa criança aqui. De segunda a sexta eu tenho trabalhos na PAI e no CRE e no Hospital HC. E eu fico a semana toda, o dia todo fora, fazendo tratamento com ele. Quando não é consulta, é exame, quando não é exame, é fisioterapia. Várias vezes eu saio daqui com um cafezinho da manhã, tomo só um café aqui seis horas da manhã, já pego o ônibus e vou pra PAI, e da PAI eu vou pro CRE e do CRE eu passo no Hospital das Clínicas. E ali onde eu faço esses tratamentos, eu volto lá por volta de cinco, meia, seis horas da tarde. E às vezes sem almoçar? Sem almoçar. Porque eu não tenho dinheiro, às vezes, pra lanchar ou pra comer. Às vezes, até quando eu saio de casa, às vezes eu nem sei se minha filha vai lanchar. Quando eu sei, eu que um vizinho veio aqui e deu alguma coisa pra eles. O alimento que essa criança precisa custa aí mais de 50 reais a lata. E com o que você ganha, não dá pra suprir essa alimentação da criança. Não dá, Laura, porque tá sendo de um dia e meio a dois dias que ele tá tomando a lata dela. Uma lata dessa dá pra um dia e meio, mais ou menos. É, um dia e meio. Quando ele tá assim acordado demais, ele fica mais acordado, mais ele come, né? E agora tá se alimentando através da sonda, ela já vai direto pro intestino dele, né? Então não tá dando conta de comprar ela. Hoje vocês não conseguiram nada disso aqui pelo poder público? Não, pelo poder público nós não conseguimos nada. Nós estamos com o protocolo em mão, mas eles falam que tá em andamento ainda. Pra poder, a gente pode tá nas nossas mãos esse produto. Mas até hoje nunca chegou, nem chegou na prefeitura e nem nos deu a posição de quando chega. Só fala que tá em andamento. O pessoal da assistência social já esteve aqui em casa, já fiz a vistoria aqui em casa. Vê se nós havia necessidade mesmo do suplemento. Mas até então nós não conseguimos nada ainda. Bom, e aqui as contas, né? Estão acumuladas. As contas de água e também de energia elétrica estão acumuladas. A família até tentou um benefício junto à previdência social. Aqui tem um recurso, aqui tem o protocolo. Agora, Marluci, a previdência negou o benefício para o seu filho? Ele negou. Ele falou que nossa renda percata tinha passado. Por isso que ele se tinha negado. O que chama atenção, né? Porque quando ela deu entrada, você nem estava trabalhando ainda. Não, eu comecei a trabalhar em dezembro, né? De 19 de dezembro, assim, na minha carteira. Mesmo assim, a previdência alegou que a renda de vocês era superior à que permitia a legislação. Correto. Ele negou que a nossa renda estava maior do que a previdência aceitava, né? E aqui esses protocolos mostram que desde fevereiro, né? A Marluci e o Mário dela deram entrada na prefeitura para conseguir esse suplemento que custa mais de 50 reais a lata, né? Aqui foi no dia 28 de fevereiro e toda vez que vocês ligam na Secretaria de Saúde, a informação é o quê? A informação que eles falam, que está em análise, está em andamento, é o que eles falam para nós. Toda vez que a gente liga, é essa resposta. Pois é, além aqui de estarem aguardando a liberação desse suplemento pela prefeitura, tem esse outro exame também, chamado aqui, ó, vídeo deglutograma com fonadiologia. Esse exame aqui, falaram para vocês lá no Hospital das Clínicas que o SUS não libera. O SUS não libera esse exame. Eles me falaram, você vê que ele pediu urgência porque 45 dias atrás ele precisava desse exame urgente. Aqui, ó, está escrito urgente, isso aqui foi o médico que escreveu, isso aqui é um exame do dia 7 de fevereiro de 2018. Em fevereiro era urgente, até hoje não foi feito? Até hoje não foi feito. E qual a importância desse exame aqui? A importância desse exame é para poder a gente saber o que está acontecendo com a alimentação, o que vai para o intestino, se está indo para o intestino ou se está indo para o pulmão. Bom, e a Edna, que é vizinha do casal, acompanha desde a gestação da Marluce e é você que vem ajudando a mobilizar, a tentar ajudar essa família, mas é difícil, né? É difícil, é muito difícil, a situação não é fácil, realmente eles precisam de ajuda, eu conheço eles há muito tempo, acompanho a gestação dela e assim, depois que ele nasceu, aí a luta começou e o que a gente pode fazer, a gente faz, a gente mobiliza, a gente pede quem puder ajudar e aí assim a gente vem fazendo, pessoas ajudando e vamos continuar. Eu choro muito, não vou dizer que eu não choro porque quem vê a situação de frente é eu, eu vejo minha situação de frente todo dia, eu vou na esperança do médico, hoje vai ter uma posição, eu venho com a negativa e antes de eu passar para a minha família eu tenho que comer primeiro, eu venho dentro do ônibus, muitas vezes eu choro dentro do ônibus e eu creio que Deus está comigo, ele nunca deixou de estar comigo, tem uns amigos, tem um vizinho, pode perguntar meus vizinhos, eu estou aqui sempre, eu estou amparada, mas a amparação que eu preciso hoje é maior do que meus vizinhos possam oferecer. A gente acorda de manhã e não sabe se nós vamos comer ou se vai, porque ele precisa, esse tempo uns dias atrás, mesmo uns sete dias atrás a Malucia falou, Antônio tem só uma colher e meia de leite para fazer para o Antônio Miguel, e aí eu saí, fui trabalhar, voltei, pedi para o meu patrão lá, o moço lá da empresa que eu presto serviço, a empresa que eu trabalho presto serviço, ele me forneceu a lata de leite, e aí o que acontece, foi a minha salvação, foi ele, quando eu cheguei... Você não tinha condição de comprar naquele dia? Eu tinha um real e trinta no bolso de moeda que eu tinha no bolso, para poder comprar, o que eu tinha disponível, e aí ela falou que só tinha aquilo lá, eu falei, eu vou trabalhar, quando eu voltar, Deus sabe o que faz. Eu creio que minhas orações não foram vão, muitas vezes eu ia para o fundo do quintal porque eu orava um dia mais força, eu tinha coragem de chorar, e quando a pessoa chora, Deus colhe as nossas lágrimas, então eu creio que você hoje aqui é um anjo do Senhor que foi enviado para mim, para cobrir minha necessidade, a necessidade dos meus filhos, e a necessidade daquela que eu estou precisando, que muitos, minha necessidade de Deus conhece, hoje eu quero só o material, mas o meu espiritual Deus sabe, Deus sabe as dores que eu já passei, os não, as noites mal dormindo, já fiquei 15 dias, dia e noite, acordada. O meu filho internou esses dias, ficou seis dias, seis dias, eu notei sozinha com ele, mas eu creio que meu Deus não vai me deixar. O meu filho internou esses dias, ficou seis dias, eu conheço, 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 eu